Isso Nós não pararemos de clamar Até que o reino de justiça Venha à terra E o justo governe Nós não pararemos de clamar Ele é sua voz Nós não pararemos de clamar Até que o reino de justiça Venha à terra Por isso nós estamos batendo Batendo, batendo, batendo na porta Batendo, batendo, batendo na porta Assistindo batendo, batendo, batendo na porta Todos os dias Batendo, 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 batendo na porta Dia e noite, noite e dia Batendo, 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 batendo na porta Batendo, batendo, batendo na porta Batendo, 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 batendo na porta Nós não podemos parar Batendo, 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 batendo na porta Batendo, batendo, batendo na porta Batendo, 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 batendo na porta Uma igreja Decessora Vigilante Com suas lamparinas acesas Cultivando o óleo da presença Que não será pega de surpresa, não Não será pega de surpresa Eis que o soberano O Senhor dos exércitos Não fará coisa alguma Sem que antes tenha dito aos seus amigos Seus profetas Onde estão os amigos do Senhor nessa noite Onde estão os profetas e os santos Aqueles que gastarão a sua vida Em ouvir os secretos do Senhor dos exércitos Senhor, eu oro sobre essa igreja Meus irmãos, continuem cultivando o óleo da Tua presença O óleo da intimidade O óleo da perseverança O óleo da oração persistente Encontre aqui, Senhor Uma igreja que não será pega de surpresa Uma igreja atenta aos sinais Uma igreja com seus ouvidos afinados e alinhados à Tua voz Encontre aqui, Senhor Um povo que não para de clamar Dia e noite Noite e dia Até que o Seu reino seja estabelecido Sobre João Pessoa Sobre o Brasil E sobre as nações Encontre aqui, Senhor Um povo que não caminha de acordo com as circunstâncias Um povo que confia Que Tu és o Senhor dos exércitos Nós não pararemos de clamar Faça essa declaração ao Senhor nessa noite Vem a terra E o justo governe Nós não pararemos de clamar Até que o reino de justiça Vem a terra E o justo governe Nós não pararemos de clamar Vem a terra E o justo governe Nós não pararemos de clamar Até que o reino de justiça Vem a terra E o justo governe Esse é nosso voto, Senhor Até que o reino de justiça